Batalha do chão, que o que vocês querem ver? TUNK! Ainda o futuro, a batalha do chão TUNK! Aê, aê Boa noite, batalha do tanque, aquele pique O ritmo é esse, o esquema é aquele mesmo Aê Aê, aê Cê é o show, é isso que cê fala Como eu vou fazendo rap de verdade Mano, você não exala Bagulho é doido mesmo, você tá de debocha Nem no take and go fight com o Supremo Aê, cê ganha o Orochi Mano, nada a ver, se eu sou brilhante Eu não ganho o Orochi, eu ganho o Almirante Então vem comigo, meu amado não tá eu Take and go fight, teu jogo é Take and go fight, é porque eu posso dar até terceiro Na moral, cê vê que eu faço rap Nermo, em cima do instrumental Cê vê que eu faço rap, é lá que eu não sou comum Take and go fight, se você bater Descer é 3 por 1 Mano, nada a ver o que cê fala, cê tá ligado Você é comum, sinceramente, para de travar Eu vou falar pra tu Aprende a rimar, cê tá ligado No previsado, então puxa 45 Tu tá apanhando no 4x4 Olha, pega a visão do bagulho, meu mano Cê falou não parar de travar Tá tranquilo, meu ano Então começou a me inspirar pra me te atacar É isso que eu faço de verdade Você vê que eu vou fazer freestyle Cê quer que eu pare de travar Então destrava a metralhadora de point line Eu vou destravar a metralhadora Cê tá ligado que eu sou inteligente Metralhadora de rima Que invade a tua mente Então vem comigo, meu mano Pode crer Tu acha que tu é brabo Só que você vai perder Você quer invadir a minha mente, mano É isso que você quer falar Então pega a visão, meu mano Que agora eu vou ter que te atacar Só pra você entender, meu mano Olha, eu só quero ser meu filho Invade minha mente Eu acho que cê não vai gostar Do que cê vai encontrar aqui Cê tá ligado, meu mano É claro, meu, sem caô É que eu não vou gastar De ver suruba de avô Viver suruba de avô Viver suruba de avô Tu vai bater de frente Só que você vai achar Não tem suruba de avô Não, não Olha a frota É, rapaziada Vai, tem, vai, ele leva o segundo round, rapaziada É, rapaziada É, rapaziada Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Vem Tá bonito, tá bonito Então você pode vir Pode falar que tá esperado Só que eu sou show, então hoje eu tô incorporado Então vem comigo, meu frico, eu sou inteligente E vendo o ataque que minha resposta já de frente Aí você já vê no que eu passo frico É de verdade, infelizmente você vê que tu não tem capacidade Você já vê que você é sem essência Enquanto você vem com especial eu só te esmago na sequência Vamos lá, mano, é semelhante Bagulho é muito sério, mano, você é um almirante Só que eu tô incorporado, eu mando na moral Não tem essa de almirante e muito menos julgal Ó, não tem rugal, realmente esse é meu free Bagulho doido, mano, porque eu vou te destruir Você já vê que eu passo frico e é muita preta Enquanto eu escolho o personagem eu te amasso só na roleta Então vem comigo que eu faço de improvisado O cara falar de jogo, na moral, você tá perdido A minha past line é o soltão do Yaxi Aí você já vê como é que o cara é fraco Pega na visão que eu faço rap que eu já me destaco Aí como é que o cara é escroto Eu que falo jogo, você que escolhe o rumo de guerra É um peru dos outros Esse lembrado tá ligado na sagacidade Mas tá ligado o luto pro Manozat Porque se a rima dele tá ilegal, eu não que ele fique O ano é 2020, sua rima é 2015 Realmente, você fala, luto pro Manozat Aquele que amassou o cara do carro, você já vaquete Você é que você se prepara Você quer falar sendo que nem conhecia o cara Mano, eu conheci o cara sem respeito A morte dos outros Você tá falando muito papo escroto Que amassou minha mano, tá ligado, vai pra lama Você amassou a Zon One Piece, tu voltou de barba branca Você fala sobre One Piece, meu mano Agora pega a visão que eu vou fazer um rap improvisando Você vai ver que eu vou dizer que é integrante Enquanto quem é da Marinha nunca vai ser Almirante Aí rapaziada Papo, batalha de altíssimo nível, gostei Aí, barulho quem preferiu a jima do meu mano Almirante Barulho quem preferiu a jima do meu mano Tchoi Tchoi Almirante Tchoi pra próxima fase